Música Todo dia sol, sol, lapidar em nosso amor Te entregar sem medo o que restou de mim Toda noite bar em bar, pelas ruas que não passei Te apanhar e ver onde elei Todo dia é dia de pecar Todo dia é dia de perdoar Todo dia é dia de ser feliz Perigo em toda parte, só nos resta viver Perigo em toda parte, só nos resta amar Perigo em toda parte, só nos resta viver Perigo em toda parte, só nos resta amar Música O que restou de mim, toda noite bar em bar, pelas ruas que não passei Te apanhar e ver onde elei Todo dia é dia de pecar Todo dia é dia de perdoar Todo dia é dia de ser feliz Perigo em toda parte, só nos resta viver Perigo em toda parte, só nos resta amar Piriguai em toda parte, só no sexta, pipi Piriguai em toda parte, só no sexta, mar Tchurá, tchurá, tchurirá, patchurirá Tchurá, 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 tchurá Quando a princesa passar, a gente vai te mostrar Mas por todo lugar, só no sexta Quando a princesa passar, a gente vai te mostrar Mas por todo lugar, só no sexta Piriguai em toda parte, só nos resta viver Piriguai em toda parte, só nos resta amar